Pessoal, dá uma olhadinha nessas imagens, por favor. Covardes, canalhas. Quero ver essas três amachas, então. Campada de vagabundo. Sem vergonha. É isso aqui, ó. É Juggs Pino. E vocês vão ter que me segurar. Vocês vão ter que me segurar, pô. Aqui é Juggs Pino. Esse é o princípio.